Pai Santo, Pai Eterno, Pai Maravilhoso, Deus de amor e misericórdia, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai Mais uma vez, nessa oportunidade, a clamar a Ti, a rogar, a suplicar a Tua manifestação, o Teu poder A Tua misericórdia, Senhor, porque sem a Tua misericórdia nós não somos nada, Pai Nessa madrugada, Senhor, nessa madrugada, vem visitar esta pessoa, Pai, visita esta vida agora, Pai Que estar agora, Senhor, diante de Ti, crendo, acreditando, confiando no Teu agir, na Tua manifestação, no Teu poder Pai, Te revela ela agora, Pai Senhor amado, quem sabe ela está angustiada, aflita com essa situação que ela está vivenciando, Pai Deus amado, Deus eterno, ela clama a Ti, ela roga a Ti, ela suplica o Teu favor, Pai Visita agora, neste momento, faz, ó Pai, ó Pera, maravilhas na vida dela Ó Deus de compaixão e Deus de amor, estamos aqui, ó Pai, crendo e acreditando que Tu és fiel para fazer Tu és misericordioso para realizar, então visita agora esta vida, Pai E faz o milagre, é o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus de Nazaré Vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus